. . . . . Tchau, tchau. Viajando no Espaço Sideral Eu só sou cremate, né? Não sou mais nada Trabalhador José Polvinho Trabalhador, José Polvinho Tá dando capa pra lá Tá dando capa pra lá Tá dando capa pra lá É um upload Download Uhum Caralho de primeira Vou morrer Vou dar uma volta e eu caio lá, gente E aqui As folhas fora Na missão Tá dando capa pra lá Tá dando capa pra lá Tá dando capa pra lá Você vai usar para o quê? Deixa ali. O que você está fazendo com esse calor aqui, minha vida? Você está fazendo o calor do meu pai. Você está fazendo o calor do meu pai? Não, mas você vai repetir o calor do meu pai. O pai, o senhor? O pai, o senhor? O seu projetinho de vida. Ele é na cadeira, o senhor? Eu acho que a cadeira não vale nada também. O que ele é mais de vagabundo? O que é o preço? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL